O Futebol do Futebol O Futebol do Futebol do Futebol O Futebol do 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 Fute Esse eu reconheço, até hoje, não o técnico é apenas uma juntadora de talentos, que vai falar, vamos lá pessoal, e o Brasil talento vai levar de hoje. O catalano, com todo o respeito, eu acho que você está desprezando os adversários. Então, exatamente. Mas então, se vamos... Existem gente que já talvez nem venha, ele está com um problema lá na federação, que parece que não vai conseguir reunir os 18 convocados. Se vier, deve ter menos jogadores do que é o determinado, os 18 convocados, né? Talvez, teve uma crise, o Tata Martino se demitiu da AFA, inclusive por causa disso. Vamos ver. Eu tenho uma história legal de Olimpíada com o futebol brasileiro. Um dos meus primeiros ídolos na infância é o Tafarel. E o primeiro jogo que eu vi do Tafarel jogar foi justamente o jogo de Olimpíada. Foi a semifinal das Olimpíadas de Seul, que o Brasil jogou a semifinal contra a Alemanha. E o Tafarel pegou três pênaltis. Oito pênaltis no tempo normal e dois pênaltis na disputa. E ali eu virei um cara aficionado pelo Tafarel e tal. Depois o Brasil acabou perdendo a medalha de olho para a União Soviética, porque a União Soviética era realmente foda, se deram muito foda a União Soviética. E aí levou a medalha de olho no Brasil. Mas eu acho que assim, de lá para cá é só decepção, né? A gente perdeu uma Nigéria do Canu. Que é um grande time. Um grande time, um grande time. Além da expropriação da medalha de Seul, lá na medalha de Seul, a gente perdeu para o time do Canu. Perdeu para a Nigéria, o time do Luxemburgo perdeu para... Acho que o time do Luxemburgo também perdeu para o time africano. O Jornal da Noel, que era o time aço. E era o time aço, tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Rogi, o Alex. Era o time aço, ele explicava os caras perfeitos. O Romário fez 1x0 nesse jogo, nesse jogo que você estava falando. O gol de Kogner, sim. Foi tomando a medalha. Sim, sim. E perdemos para o Luxemburgo. A última agora, a última agora em Londres, nós perdemos para o México, né? Que também, nós éramos favoritos e perdemos para o México. A gente era melhor e perdemos para o México. Mas esse Brasil agora em 2014, é que joga em casa, com a mística do Maracanã. Vamos ver se não rola o outro Maracanazzo. E a gente ganha a medalha de ouro, o que tanto se deseja. Então você acredita? Tem que acreditar, né? Porque se a gente não acreditar, quem é que vai acreditar? É, o Brasil tem um bom time, não é diferenciado. Um time normal, né? Eu acho que assim como o México ganhou lá no seu tempo ontem, Eu acho que o Brasil também pode ganhar em casa com um time limitado. A gente é mais que um time limitado. Acho que falta garra, falta sangue para o Brasil ganhar. Ah, você mora no Maracanã? Mora no Maracanã. Ai, ai, ai. Mas eu acho que mais do que nunca, assim, para além da questão da medalha de ouro, que o Brasil precisa, acho que o futebol brasileiro, A seleção brasileira, mas esquecendo um pouco o outro lado do esporte, o time especificamente, a seleção brasileira precisa de uma chafalhada mesmo, né? Se ganhar a Olimpíada vai ser legal e tal. Precisa, a seleção principal também precisa se reencontrar, tem um treinador novo, o melhor que nós poderíamos ter no momento. Mas você acha que essa chafalhada vira do Tite ou do Rogério Bicalha? Olha, principalmente do Rogério Bicalha, né? Vamos ser sinceros com ele. Foi quem a gente carrou o time. Eu acho que o Tite, a gente tiveram a ética dele como homem e acredito que ele não tenha impactado nessa convocação. Então, mas aqui estamos. E que o Rogério fez o time dele. Se o Rogério ganhar o mérito dele, ele que está na beira do campo, escolheu bons jogadores, particularmente, eu acho que faltou uma outra peça, mas efetivamente é um time competitivo. Então, acho que o mérito se ganhar é do Bicalha. Olha, eu espero que o Rogério Bicalha... Bicalha. Não acredito nele. Vamos começar com o Fernando Braz, o Deus Todo-Moderoso te protege. Acho um goleiro. Também acho, também acho. Já torceu contigo com o Fernando Braz? Não, não, não. Já torceu contigo com o Fernando Braz? Mas os palmeirenses gostam. Mas aí não os palmeirenses. É, os palmeirenses são o que tinha pesquisa. Catalano, analisaremos o contexto. O que é melhor do que o Praez? O que é melhor do que o Braz? É, mas eu acho que se tem uma posição que o Brasil hoje é bem servido, é o goleiro. É, sim, sim. O que é melhor do que o Braz? O que é melhor do que o Braz? O que é melhor do que o Braz? O Jefferson está encostado. O Jefferson está encostado. É melhor do que o Braz. Lá fora tem aquele que sempre é convocado também, não nunca titular, com o Diego Alves. Bom, 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 bom. Tem o... Aqui no Brasil, deixa eu ver, né? Era para a muralha, né? Eu acho que o Braz, ele tem uma função que extrapola a função técnica. Eu gosto do Marcelo Grêmio, do Grêmio. Sim, sim, mas talvez não seja um líder. E o Braz mostrou, o Braz mostrou ser um líder no ano passado. Sim. O Braz, a versão da idade, a gente está um pouco limitado na questão da idade. O Vídeo Buffon, agora que jogou a Eurocopa, é guardado as mais... A diferença dos pesos, né? Mas eu acho que o Braz é um grande goleiro. Não, eu acho, mas assim, a minha questão é a seguinte. Eu acho que é o que eu falei, mas assim, eu acho que o Brasil, se tem uma posição para o Brasil que ele é bem servido, é goleiro. Então, se você não tivesse o Braz lá, se você colocasse, de repente, um goleiro com 4, até 23 anos, talvez tivesse o mesmo impacto. Talvez se fosse melhor você colocar, você colocar um zagueiro, ou um meio-campo mais velho, peso. Então, se você não tivesse realmente a diferença nos jogos, do que você colocar lá um goleiro que... Se a gente procurar um goleiro de 23 anos, a gente vai encontrar... Senhoras e senhores, estamos encerrando mais esse canal, mais esse programa. Me calhe, me calhe. Panorama do futebol, boa sorte, Brasil. Muito abraço. E a gente vai ter umaarcha. Obrigado. Então, você tem um beiju. Obrigado.